Olá, amigos e amigas! Eu sou o Marcelo e este é mais um programa Uma Palavra para o Seu Dia. Hoje é domingo e a Igreja nos convida a celebrar a Ascensão do Senhor. Estamos no mês de junho, mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Que nós possamos todos rezar, pedir esta força, esta bênção, e que o nosso coração se torne cada vez mais semelhante ao Coração de Jesus. Reze comigo, medite a Palavra, compartilhe. Você vai evangelizar junto comigo. Basta dar um clique, curtir ou compartilhar. Ou pode fazer também os dois, né? Curta e compartilhe, evangelize sempre. Nós podemos e devemos levar o Evangelho cada vez mais longe. Há tantos e tantos contatos nossos que também estão sedentos nesta Palavra, que estão precisando de uma oração especial. Por isso, eu quero que você pegue a sua Bíblia. E nós vamos meditar juntos hoje o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 46 ao 53. Bem o finalzinho do Evangelho de Lucas. É uma conclusão do Evangelho de Lucas. Reze comigo. E no seu nome será anunciada a conversão para o perdão dos pecados Então Jesus levou-os para fora da cidade, até perto de Betânia. E enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi elevado ao céu. Eles o adoraram. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no tempo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Creio que este seja o desfecho mais belo que a Bíblia nos traz sobre a Ascensão do Senhor. Antes de tudo, eu gostaria de fazer uma explicação. A diferença entre Ascensão e Assunção. Onde nós vemos estes dois episódios? A Assunção de Nossa Senhora e a Ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo. A Assunção significa ir para outro lugar. Ou seja, Nossa Senhora que estava conosco, ela foi para o céu. Ela foi levada em corpo e alma para o céu. A Ascensão é retornar. Jesus que veio do Pai, cumpriu com a sua missão e agora retorna de novo para o céu junto do Pai. Só para nós não confundirmos. Então, as duas palavras. A Assunção é subir. Ir para um outro lugar. Nós vamos crescendo com Nossa Senhora e queremos também com ela ir para o céu. Assim também Jesus que nos resgata da nossa realidade de pecado e quer que nós possamos um dia estar com ele no céu. Então, é Jesus que vem para nos resgatar e agora retorna para junto de Deus, junto do Pai. Então, a Assunção de Nossa Senhora e a Ascensão. Jesus que veio, cumpriu com a sua missão e retornou para o Pai. E é interessante quando nós olhamos para o texto de hoje, porque Jesus nos prepara até o último instante sobre o sofrimento. Olha só o que Ele nos diz lá na conclusão. Quando Ele estava partindo. É como quando nós estamos de viagem e nós já estamos com o pé na escada do ônibus. Ou do avião. Ou já embarcado no nosso carro para sair e ainda a gente dá um último recado. Jesus diz Assim está escrito O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome será anunciada a conversão para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Não é aquele recadinho do Pai, que diz Meu filho, se cuide quando for para a rua. É assim que Jesus nos orienta, até mesmo nesse momento de despedida. Jesus diz Tudo isso que vocês viram, acreditem. Isso que eu já vinha anunciando, mas agora eu ainda reitero. Aquilo que eu falei, de fato, é verdade. Acreditem. Mas agora vocês têm uma outra missão. Busquem a conversão. Se voltem cada vez mais para os ensinamentos de Jesus, para os meus ensinamentos de Jesus Cristo. Que nós possamos nos voltar mais, esse converter ou convergir para o Cristo. E ali ele continua dizendo A começar por Jerusalém. Ou seja, Jerusalém era a cidade santa, a cidade escolhida. E é dentro dessa cidade santa, dessa cidade escolhida, que deve começar a conversão. É dentro do nosso coração que deve começar a conversão. É daquele lugar que foi escolhido. Daquele lugar onde nós dizemos, esse lugar é um lugar de Deus. É a partir dali que precisa iniciar a conversão. Porque senão nós começamos a terceirizar. Não. Eu quero que as coisas aconteçam lá na minha paróquia. Eu quero que as coisas aconteçam lá na tal cidade, lá na capital. Lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, lá em Brasília. Para depois eu começar a mudar a minha vida. Porque às vezes nós esperamos as transformações vir de fora. Tentando nos isentar de culpa. E Jesus diz, comece a conversão a partir do seu coração. A partir desse lugar mais sagrado, onde você tem a intimidade, onde você conhece. É ali que deve começar a conversão. Para quê? Para o perdão dos pecados. O reconhecimento dos nossos erros. E ainda Jesus diz, Vós sois as minhas testemunhas. Eu enviarei sobre vós o que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até que sejais revestidos no alto. Permanecei aí focados no seu coração. Focados na sua vida. Olhando para dentro de si. Buscando a conversão dos pecados. Enquanto for necessário. Até ser desrevestidos as coisas do alto. E aí Jesus se retira com eles. Leva eles para fora da cidade, perto de Betânia. Ergueu as mãos. Os abençoou. E aí, enquanto abençoava, afastou-se dele. E foi elevado para o céu. E aqueles discípulos o adoraram. Que nós possamos também, com o coração convertido, adorar sempre o Senhor. E aí voltar de novo para a nossa casa. Com grande alegria. E aí, a missão. Eles estavam sempre no tempo. Estavam sempre rezando. Bem dizendo a Deus. Que a cada dia da nossa vida, nós possamos também olhar para esses discípulos. Fazer essa mesma experiência. Desse encontro com Jesus. Que sempre nos abençoa. Que sempre nos santifica. E que nós possamos viver o hoje da nossa história. Nesse domingo. Com muita alegria. Junto dos nossos familiares. Dos nossos amigos. Convido você a curtir a palavra. A compartilhar. A evangelizar junto comigo. Porque evangelizar é preciso. Até a próxima.